Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje nós vamos falar do mercado de créditos de carbono. Uma empresa está atuando no estado do Amazonas para comercialização de créditos com a utilização de cédulas de produto rural verde, a CPR Verde. A gente fala sobre esse assunto em entrevista ao vivo. E ainda, a gente fala também de tratamentos de resíduos e economia circular. É mais um capítulo da nossa série do Planeta Campo. Nós também vamos mostrar o passo a passo da construção de um sistema que pode ser muito útil para microprodutores. Porque com ele é possível produzir alimento para uma família de até 5 pessoas. Caneta e papel na mão para não perder nada, hein? Fica aqui comigo, o Planeta Campo está começando agora. A situação da safra brasileira, que vem enfrentando problemas com os extremos do clima, como estiagens ou chuvas muito intensas em determinadas regiões do país. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o tema e também formas de auxílio aos produtores afetados. Apesar dos impactos das conduções climáticas adversas na produção da região do Centro-Oeste e também do Mato Piba, que integra os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a previsão da Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, é otimista para o sul do Brasil, como vocês podem bem ver aí no telão, na nossa tela. Ela indica um aumento de até 10 milhões de toneladas na colheita do Rio Grande do Sul e isso sugere que a safra brasileira pode superar em até 15 milhões de toneladas a super safra anterior. Olha só o que o ministro disse. Normalmente, quebra de safra vem acompanhada de alta de preços, mas se olharmos para o cenário global, com alguns lugares produzindo mais, a perspectiva que temos é de uma safra maior que a anterior. Estamos atentos e trabalhando para agir antecipadamente, explicou Fávaro. Além do acompanhamento da produção agrícola, as equipes técnicas dos ministérios estão conduzindo um levantamento sobre o endividamento dos produtores rurais. O resultado desse trabalho vai ser apresentado ao presidente Lula para subsidiar anúncios e propostas direcionadas ao setor agropecuário. E agora a gente fala que combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, gerar riqueza para as pessoas por meio da preservação das florestas é a proposta de um projeto para a geração de créditos de carbono que está surgindo no mercado. A princípio, o projeto Green Guardian está atuando no estado do Amazonas, em uma área de aproximadamente 9 mil hectares, e utiliza tokens com tecnologia blockchain, além da já conhecida Cédula de Produto Rural Verde, ou CPR Verde, para negociar esses créditos gerados. Para entender um pouco mais sobre esse projeto inovador, eu converso agora com o Jefferson Dias, que é CEO do Grupo Dia. Que seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Muito bom dia, é um prazer te receber aqui no programa também para falar um pouquinho sobre esse projeto inovador que usa a tecnologia para a gente conservar mais as nossas florestas. E eu queria começar te perguntando como é que esses créditos vão ser gerados e como é que eles podem realmente contribuir para a preservação florestal, Jefferson? Os créditos são gerados naturalmente. A absorção de carbono pela floresta é algo natural que ela já faz, é um ciclo comum da floresta. E ao mesmo tempo, a preservação gerada desses créditos, eles participam para gerar os ativos verdes que compõem todo o processo. Entendi, perfeito. Jefferson, em as áreas preservadas em propriedades rurais, elas também vão poder ser contempladas por esse projeto? Com certeza. Inicialmente, nós estamos iniciando o projeto em áreas próprias, né? Mas as áreas adjacentes às nossas propriedades serão beneficiadas, sim, no futuro próximo, se Deus quiser. Todos vão sofrer esse benefício do nosso projeto direta e indiretamente. Muito bom, Jefferson. Qual que é a estratégia que vocês estão utilizando para garantir a transparência e também a segurança das informações sobre esses créditos de carbono gerados? Eu vi que vocês vão utilizar tokens com tecnologia blockchain. Conta para a gente um pouquinho mais como é que vai funcionar, então, essa tecnologia para garantir essa segurança e transparência. Sim. A blockchain garante a transparência e registro de todas as operações realizadas, desde a geração até a emissão do certificado de compensação. A rastreadibilidade é muito importante nisso, principalmente não só a rastreadibilidade, mas também a questão de não poder se duplicar o elo e a transparência que é gerada na blockchain é o que nos permite hoje ter segurança na geração e manutenção, vamos dizer assim, desses ativos. Entendi. Perfeito. E como que a CPR Verde entra nesse processo todo, né? Como é que ela vai e qual é o papel da CPR Verde nessa negociação dos créditos? A CPR Verde é o título hoje que dá garantia de que os projetos vão acontecer. Ela é um certificado que vai nos dar não só transparência, mas legitimidade, né? Ela é uma garantia que vai gerar a segurança jurídica para que todos os projetos sejam trabalhados dentro do que foi projetado lá na geração da CPR. Entendi. Jefferson, também queria te perguntar um pouquinho, né? Sobre as comunidades que fazem parte aí das áreas onde esse projeto está sendo implementado. Eu vi que vocês estão desenvolvendo ele no município de Novo Aripuanã, que é no estado do Amazonas, e que tem cerca aí de 26 mil habitantes. Então, quais vão ser os benefícios para os moradores da região? A ideia é que esse projeto traga melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, Jefferson? Sim, o trabalho desenvolvido pela DIA que se envolve a participação das comunidades locais, tá? Trazendo oportunidade para quem mora na área. A participação da comunidade, ela vai ser total, porque o conhecimento que a comunidade tem da região, o conhecimento que elas têm, a história de conhecimento de todos os processos que ela possui dentro da mata, enfim, aquela expertise que não está catalogada, essa vai ser importante para o projeto também, mas principalmente a participação delas e a melhoria das condições de vida dentro do necessário de saneamento, preparação, água potável, esgoto, esse tipo de coisa. Nós vamos fornecer todas dentro das áreas que nós vamos operar, principalmente na área de educação e na área de troca de experiência, vamos dizer assim, para não ser arrogante e dizer que a gente quer ensinar o pessoal. Não, a gente quer trocar experiência com eles e botar conhecimento acadêmico na realidade desse pessoal que está lá, que conhece muito de floresta. Muito bom, quando a gente fala de preservação das florestas, a gente fica preocupado com a biodiversidade, mas a vida das pessoas ali que moram nessa região norte, que moram na Amazônia, muitas vezes tem essa escassez de estrutura, né Jefferson? Então é bacana você ouvir você falar que esse projeto também vai acabar auxiliando aí na qualidade de vida das pessoas que moram ali na região. Agora, quando que o projeto vai ser oficialmente lançado, né? Quando que essas negociações vão realmente estar disponíveis no mercado? Bom, o nosso plano é para que no segundo trimestre agora já de 2024 o projeto já esteja sido lançado e já esteja operando, né? 100%, vamos dizer assim. Porque são fases, são várias fases, desde a aquisição da área até a geração dos ativos, início dos projetos, estudos de duração, são várias fases que eu conheço, mas os nossos estudos aqui indicam que já no segundo trimestre de 2024 nós vamos fazer o lançamento do projeto Green Guardians, que vai fornecer muita informação, vai fornecer muita segurança e vai fornecer principalmente uma maneira de financiar os projetos e a preservação da floresta amazônica. Muito bom, Jefferson, é o que a gente precisa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você. É um grande prazer também, estou sempre às ordens. Obrigada, bom dia. Bom, e agora a gente fala um pouquinho sobre um sistema que pode ser utilizado por microprodutores para produzir alimento para uma família de até 5 pessoas. É o Sistemi Embrapa. Esse que a gente vai falar agora tem 3 módulos e na reportagem você vai conferir o passo a passo de como implementar na sua propriedade. Vamos ver? Pode rodar. O que faremos? Um tanque de peixes, uma horta e um galinheiro para a produção de ovos. Com esses 3 módulos é possível ter uma produção pequena em menos de 100 metros quadrados em que a água do tanque irriga a horta e o galinheiro serve para a produção de ovos e fertilizantes para as plantas. Tanque de peixes. Produção 30 kg de tilápia a cada ciclo de 90 dias. Medidas. O tanque deve ter 2,2 metros de raio e ser feito de blocos de concreto e tijolo. Reboque todas as paredes e faça a laje do tanque. A inclinação no centro ajuda no deslocamento dos sedimentos. Nesse tanque nós vamos colocar 10 mil litros d'água. Ele é o coração do Sistemi porque aqui nós temos uma criação de peixes. Essa criação de peixes só é possível porque nós temos um sistema de recirculação de água. O peixe que é criado aqui é a tilápia. Como o Sistemi não tem pretensão de mercado, a gente não está falando de uma produção comercial, nós trabalhamos aqui apenas 150 peixes, são 150 alevinhos. Então vamos explicar melhor o que é a recirculação de água tão importante para o sistema. O sistema de recirculação de água funciona basicamente da seguinte forma. Nós temos um mangote no tanque, um mangote com 2 polegadas. E esse mangote é responsável por levar todos os dejetos que estão dentro do tanque para um sedimentador. A gente evita que ocorra a decomposição desses dejetos, dessa matéria orgânica, dentro do tanque, levando essa matéria orgânica para dentro do sedimentador. Nesse sedimentador a gente retira a parte dos sólidos e essa água retorna para o tanque passando por um biofiltro. A partir de agora a gente vai utilizar essa água com esses nutrientes e vai fazer uma festa de irrigação para irrigar os outros módulos de produção. Horta. Produção 5 quilos de hortaliças por dia. São 16 canteiros e a irrigação é feita com água do tanque de peixes e garante a produção o ano todo. E a horta é um deles. São 16 canteiros e a irrigação é feita com água do tanque de peixes e garante a produção o ano todo. Na horta do Sisteminha nós vamos trabalhar com as principais folhosas. São quatro. Nós trabalhamos com a produção de coentro, cebolinha, alface e couve. E a ideia é que a gente tenha pelo menos quatro canteiros para cada cultura dessa. De forma que a gente consiga trabalhar de forma escalonada. À medida que a gente esteja plantando um canteiro de coentro, você planta um e comercializa outro. Além dessa família poder se alimentar, ela vai poder comercializar. E isso vai funcionar para o coentro, para a cebolinha, para o alface e para a couve. Você vai colher um canteiro e vai plantar um canteiro. Você colhe um canteiro e planta um canteiro. Isso é produzido de forma escalonada. Você consegue produzir essas hortaliças o ano inteiro. O interessante aqui é a rotina de trabalho do produtor. Ele vai precisar de cinco minutos diários para alimentar as aves e mais cinco minutos para recolher os ovos. Além de rotacionar a área de ciscagem, é preciso limpar o chão do galinheiro. Eu lembro que o esterco pode ser usado em uma compostagem. Você pode obter informações mais detalhadas no site da Embrapa, pois a tecnologia do Sisteminha foi desenvolvida por eles. Importante reforçar que a presença de um profissional para qualquer auxílio é fundamental. Quer saber mais? Acesse www.embrapa.com.br Muito bacana esse Sisteminha da Embrapa. Agora a gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver como uma fazenda de Goiás vem investindo no tratamento de resíduos para transformar o que iria para o lixo em adubo para o solo. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar sobre tratamentos de resíduos e economia circular. Em uma fazenda de Goiás, essa prática vem gerando economia ao transformar o que iria para o lixo em adubo para o solo. Vamos acompanhar em mais um episódio da série do Planeta Campo. Pode rodar. A humanidade gera por ano mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais 45% são mal administrados. Sem uma ação urgente, este número deve atingir o patamar de quase 4 bilhões de toneladas até 2050. Dentro desse montante, existem os resíduos orgânicos. Eles são constituídos basicamente por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas, incluindo a agropecuária. Quando esse descarte acontece nos chamados lixões, gera o chorume, um líquido que nasce do processo de decomposição do descarte orgânico. Ele tem uma coloração escura, um cheiro forte e pode contaminar o solo e os lençóis freáticos. Uma melhor gestão dos resíduos sólidos pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e contribuir para a ação climática. Para isso, é necessário não apenas aperfeiçoar os processos de coleta e reciclagem, mas também repensar a produção e o consumo, além de impulsionar a economia circular. E tudo isso vem sendo feito na prática em uma propriedade rural no estado de Goiás, entre as cidades de Cristalina e Lusiânia. Seis e quinze da manhã. Os raios de sol iluminam a área de dois hectares, onde está localizada a ecofábrica da fazenda Pamplona. É aqui que resíduos se transformam em novas matérias-primas. O processo é acompanhado de perto pelo Fernando, coordenador de lavoura, que passou a visitar o local diariamente. Há 21 anos, ele dedica sua vida a esse solo. Entre tantas lidas com soja e algodão, agora ele incorporou esta mais nova atividade à sua rotina. Eu passo uma vez por dia aqui na compostagem para ver como é que está o local, se precisa fazer algum envolvimento, alguma leira, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui com a máquina agora. A gente faz um envolvimento por mês, dependendo da umidade que está nessas leiras, a gente faz esse trabalho para acelerar o processo de compostagem. Mas o que é a compostagem? É o processo de decomposição de biomassa por determinados micro-organismos, além do aproveitamento dos resíduos. A compostagem pode, sim, mitigar os efeitos estufas causados pelo carbono. Por quê? Porque você sequestra esses carbonos que poderiam ser disponibilizados na natureza através de gases. Você segura eles em carbonos estruturados como ácidos úmicos, ácidos fúbicos. E você segura no solo e acaba aumentando a população microbiana do solo e segurando mais carbono. Então, ajuda e muito na mitigação do efeito estufa. Com a implantação da ecofábrica, a partir da compostagem, a fazenda promoveu a chamada economia circular. O jeito como a gente opera no mundo é resultado de um modelo linear. Ou seja, a gente extrai as coisas da natureza, produz e descarta, né? Linear. A economia circular, ela vem para reverter essa equação. Ou seja, ao invés da gente extrair, produzir e descartar, a gente vai pensar em maneiras de utilizar essas correntes de materiais o máximo possível. Seja através da reciclagem, da reaproveitamento, da reutilização das coisas, na criação de hubs em que a gente possa reaproveitar e trabalhar com os materiais. Então, ela parte do princípio que a grande maioria dos materiais que a gente gera são reaproveitáveis. A gente pode dar sobrevida ou uma nova vida. E é essa a ideia da circularidade. Segundo a Embrapa, os resíduos orgânicos produzidos no Brasil correspondem a 50% de todo o resíduo sólido urbano gerado. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, com 22%. O grande volume da fração orgânica reforça a importância de se adotar formas de aproveitar estes resíduos, evitando seu descarte indevido. No meio ambiente, os materiais orgânicos se degradam espontaneamente e reciclam os nutrientes em processos como os ciclos do carbono e de nitrogênio. Isso acontece, por exemplo, com as folhas das árvores que caem no solo. Entretanto, quando esses subprodutos são produzidos em grande quantidade e dispostos em locais inadequados, podem se transformar em sério problema ambiental. Aterro Zero foi o nosso grande primeiro objetivo dentro do projeto aqui da ICLC, em que a gente queria ciclar 100% dos materiais gerados dentro da fazenda. Então, de tudo aquilo que é gerado. Essa grande quantidade de orgânicos que nós já falamos, mas tem outros, tem resíduos, que nem vocês estão vendo aqui, plástico, metal, uma série de materiais que são gerados no processo de manutenção em função da operação das máquinas agrícolas. Então, a diversidade de correntes de materiais é que, se eu não me engano, são mais de 50. E a gente precisa pensar em soluções inteligentes para trabalhar com todas elas. A reciclagem de resíduos já acontece dentro da porteira da Pamplona. A novidade foi o projeto de circularidade. Com ele, todos os moradores, colaboradores e visitantes precisaram ressignificar e se responsabilizar pelos resíduos que geram. A cozinha, por exemplo, serve 700 refeições por dia. É o principal lugar que alimenta a compostagem da ecofábrica. Para a nutricionista responsável, a conscientização pode ser um grande desafio. Quando a gente observa que a pessoa ainda está tendo dificuldade, que não está fazendo a separação correta, a gente procura orientar eles novamente. Então, a gente faz isso através, como a gente tem visita ou a gente, às vezes, tem evento, a gente faz uma orientação por panfleto, né? Às vezes, faz uma orientação, assim, uma conversa com a pessoa, explica certinho, né? Então, assim, e as pessoas até perguntam o que é o projeto, qual é a finalidade que a gente está fazendo isso dentro da fazenda, né? Alguns parabenizam, outros ficam admirados, né? De saber que a fazenda está investindo num projeto desse, né? Que é muito agregador para o planeta, né? Não é só para a fazenda, mas é para o meio ambiente também. O meio ambiente agradece a ecofábrica também. Muito bacana ver um projeto assim que realmente faz diferença. E o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, mas você pode seguir acompanhando as nossas... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O nosso forte é fazer você produzir mais... Cotton Whap Melhor solução para enfardamento de algodão 100% brasileira Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos Música Música